Dorothy está cansada de ver suas cores tão mal representadas por vocês Sim, vocês Com violas na mão e ternos despindo sua razão Ela traz memórias, Dorothy evoca as suas visões Mas eu cansei, sim, cansei Com os filmes de nitrato em um fósforo em duas das minhas mãos Dorothy está cansada de habitar seus sonhos Você voa baixo demais Sim, e mais O seu culto, a tela prateada não a impressionam mais Dorothy está cansada Dorothy está cansada da sua improvisada A cena de gozar dessa desgraça